Pedro Augusto é da Tupi, é da Tupi Pedro Augusto vem aí Pedro Augusto vem Pedro Augusto é da Tupi Pedro Augusto vem aí Não entre em litígio com a polícia Para não virar notícia Pedro Augusto alertando geral Ouvinte, preste atenção Aumente o volume do rádio Pedro Augusto vem aí Ai, papai Ai, mamãe Ai, meu irmão Como é que o gatinho faz? Como é que o cachorrinho faz? Pedro Augusto vem aí Pedro Augusto já chegou Ouvinte, aumente o volume do rádio Meu coração Não, não, eu não sei porquê Bate, bate, bate Bate, Antonieta Bate, Antonieta Bate, Antonieta Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Antonieta, como vai, meu amor? Chega aqui pertinho de mim Oi Boa tarde Tudo bem, Pedro Augusto? Deixa eu colocar a câmera em você Antonieta Antonieta Saudade Que eu tava de você, Pedro Augusto É verdade que você vai mostrar a perereca pra nós? Hoje eu vou mostrar a perereca todinha pra vocês Nossa A perereca da vizinha tá presa na gaiola Chô perereca, chô perereca A perereca da vizinha tá presa na gaiola Chô perereca, chô perereca A vizinha é boa praça, menininho Oh, oh, Antonieta Tá todo mundo assistindo pela internet No Face da Rádio Tupi, não é? E no YouTube também, certo? E quanto mais as pessoas Tá aqui a Lídia Fala nesse microfone aí, Lídia Naquele microfone ali O que as pessoas têm que fazer Pra ganhar 300 pratas, Lídia? Elas têm que compartilhar bastante o vídeo Comentar lá o nome deles O bairro E qual a cor da perereca da Antonieta Pode mostrar tua perereca, Antonieta? Posso, gente Quero ver se vocês vão descobrir Qual é a cor da minha perereca E ela é... Olha Antonieta, sua perereca é muito linda, meu amor Pachorra Nossa Tua perereca é fofinha Hã? Olha Olha Que pererecão Ai, mamãe Oi A cor da perereca Adorei E quem adivinhar qual é a cor da perereca Olha O final do programa Eu quero Eu quero Eu quero Quem quer a perereca da Antonieta? Ei Eu quero Eu quero Eu quero Antonieta, você não me deu nem um beijo hoje Assim eu choro Eu vou te dar um beijinho hoje com batom vermelho Oi? Fala aqui Fala aqui Vou te dar um beijinho hoje com batom vermelho Então dá, vai Ai Que delícia Que beijo gostoso Atenção, hein Vamos compartilhar Quanto mais você compartilhar aí no face da Rádio Tupi Olha, ficou até a marca do batom aqui da Antonieta no meu rosto Beijinho especial pra você não esquecer nunca de mim O quê? O quê? O quê? Beijinho especial pra você não esquecer nunca de mim Não, mas jamais eu vou esquecer de você Não esquecer nem de mim nem da minha perereca Também com uma perereca dessa como é que eu vou esquecer de você, meu amor? Se a sua perereca anda solta por aí Eu vou soltar meu sapo pra você se divertir Se a sua perereca anda solta por aí Eu vou soltar meu sapo pra você se divertir Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Perereca vai, perereca vem Segura a perereca, não dá ela pra ninguém Aqui nessa lagoa o sapo veio se banhar Mas minha perereca e com ela E vocês que estão em casa Quem não tem computador Quem não tem celular Pode ligar pra mim Dizendo qual é a cor da perereca da Antonieta também Tá certo? Lídia, como é que é? Tem muita gente aí já no Facebook da Rádio Tupi? No YouTube também Tem muita gente comentando já, Pedro Muita gente valendo 300 pratas Pra você passar um final de semana maravilhoso Deixa eu mostrar mais uma vez a perereca Na internet aí no Face da Rádio Vamos lá Olha a perereca da Antonieta Ô Antonieta, há quanto tempo que você tem essa perereca? Desde quantos anos? Eu tenho essa perereca há um... Não, desde o seu... Desde quantos aninhos? Desde um aninho de idade Nossa! Quer dizer, quantos anos tem essa perereca então? Fala Vinte e oito anos de perereca Jesus! O que é que é isso? Então liga agora Olha o telefoninho da rádio O telefone é 21259650 Porque hoje... Que dia é hoje, hein Alcir? Fala pra mim! Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de despesa Pega uma cerveja Põe na minha mesa Mas que dia é hoje mesmo, Antonieta? Hoje é sexta-feira, gente É dia de fazer o que com a perereca mesmo? É, ó Hoje a perereca vai tomar cerveja de canudinho, não? Olha qual é a cor da perereca da Antonieta E olha que é uma perereca rechuchuda Há muito tempo que eu não vejo uma perereca desse tamanho, velho Meu Deus Dá uma mexidinha assim, deixa eu ver Dá uma mexidinha Olha Ela é tão fofinha Ela é tão engraçadinha Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se joga e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida E atenção Atenção Girando pelo Brasil Girar Hoje eu quero saber qual é a cor da perereca da Antonieta E a Neide do Caju Está na linha Alô, Neide Edu, tudo bem? Tudo bem, Neide Tudo bem, gostoso Eu sou a fã número um, tá? Nossa, que delícia Há muito tempo eu te acompanho Dá um alôzinho pra Antonieta, dá Ai meu Deus Eu sou a Tonieta A perereca dela é preta É o quê? É o quê? É preta Será a Neide Que a minha perereca é preta? O quê que você acha que ela é preta? Será, mas ela é um rozeirão, entendeu? Ela acha que é preta É? O quê que você acha que é preta? Porque ela é um rozeirão Assim, aquela voz assim Meia De mulher Aquela mulher poderosa Assim, entendeu? Ah, tá A Antonieta é uma mulher poderosíssima, não? É, então Nós mulheres somos poderosas Ela também Mas ela é daquela morena assim, entendeu? Ela é uma mulher extraordinária Maravilhosa Ô, ô, Antonieta Será que ela acertou? Será que a sua perereca É pretinha Será? O quê que você acha? Será que é? Pretinha? Oi, Neide Você acha que é? Eu acho que você é minha maricinha Vamos ver, hein? Neide, um beijo Ai, Pedro, me ajuda Eu sou sua fã Se você gostou Você tá assistindo pela internet também No Face da Rádio Tupi? Hein? Oi Não, Pedro Só no raio Eu não tenho essa coisa de Face Porque eu não sou muito moderna Ok Então eu estou dando essa oportunidade Pra quem não tem Face Pra participar também Através do telefone Ai, Pedro, que a mão tá Ai, Pedro Um beijo pra você, Neide Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, tá bom? Tchau, boneca Tchau Tem que compartilhar, senão não ganha, né? Compartilha, hein, gente Quanto mais compartilhar, mais chances de ganhar Agora, me fala uma coisa, Tonita A pessoa que vai ganhar 300 paus Pode, pode levar tua perereca também? Pode, claro que pode Um brinde Você vai dar sua perereca pra quem ganhar 300 reais? Com certeza Vai os 300 e mais a minha perereca Nossa Taca a perereca no chão Joga a perereca no chão Olha o que a novinha faz com o seu bichinho de estimação Joga a perereca no chão Joga a perereca no chão Olha o que a novinha faz com o seu bichinho de estimação Olha, não pode jogar a perereca da Antonieta no chão, né? Se não machuca a perereca da Antonieta Tem que cuidar muito bem da minha perereca Ô, Antonieta, o que você dá de comidinha pra tua perereca? Você lava direitinho a perereca todo dia? Lavo, lavo todo dia, direitinho Ela é limpinha, cheirosinha Você passa sabonete ou sabão de coco? Não, eu passo sabonete nela Olha! E atenção, atenção Tá todo mundo entrando aí Passa aqui pra mim, por favor Passa aí que eu quero mandar um recadinho pra essa galera Que tá aí, mandando recadinhos no Face Acabou tirando aqui Vamos te contar uma coisa, vovó Mas é um asninho mesmo, né, cara? Olha, tá aqui Assô, assô, assô Aê, viado Viado é o teu pai que te abandonou na curva, seu estúpido animal Alô, Aristeu de Nova Iguaçu Alô, Aristeu, fala comigo, Aristeu Alô, Pedro Augusto, tudo bem? Tudo bem Fala com a Antonieta aqui, pergunta se ela tá boa Tô aqui, pra Antonieta Oi, Aristeu, tudo bem? Tô ótima Quero saber se você vai adivinhar a cor da minha perereca Opa! Fala pra mim, qual a cor que você acha que é a minha perereca? Eu acho que é vermelha Vermelha? É É diferente, né, perereca vermelha? Mas por que você acha isso? Ah, porque tem perereca de toda cor É diferente, né, velho? Tem perereca Tem marrom Mas eu acho que essa é vermelha Isso, muito bem, Aristeu Porque o, 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 o Antonieta Tem, olha, é como ele falou Tem perereca pretinha Tem perereca, assim, rosada Tem perereca Vremeia Tem perereca roxa Né? Tem perereca, assim, como eu direi Rosa, que eu já falei Né? Então, qual é a cor da perereca da Antonieta? É vermelha De repente você acertou Será que você acertou? Será que você acertou? Eu acho que acertei, sim Ô, ô, Aristeu Se você acertar Você ganha 300 pratas E vai ganhar Olha, a Antonieta vai dar a perereca dela pra você Tá bom? Você quer levar a minha perereca? Muito obrigado Você quer a minha perereca também? Quero Opa! Viu? Que bacana que a Antonieta é Viu? É, é Ela vai dar a perereca pra você Se você acertar Tá bom? Tá ok Seu inergúmeno Obrigadão, hein Deixa eu levantar um pouquinho essa câmera aqui Pra facilitar Deixa eu segurar aqui pra você Levanta um pouquinho ali É só mexer aqui, ó Olha aí, olha aí Levanta um pouquinho a câmera aí Pra filmar direitinho A perereca da Antonieta Perereca doida Perereca doida Ela tá solta por aí Tá muito doida Perereca doida Perereca doida Quando ela sobe na parede Fica doida Perereca doida Perereca doida Olha, eu quero mandar um abraço aqui pra Lucilene Martins Ela está no face da Tupi Tá dizendo que a perereca da Antonieta é verde Olha Olha Será que a perereca da Antonieta é verde? Em homenagem ao Brasil, né cara? O que mais? Deixa eu ver aqui O Robson Pinto Ele tá dizendo Pedrão Você é show Sou de Angra Dos Reis Morro de rir Com esta sacanagem que você faz aí Olha a perereca pulando aí Olha 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 o tamanho da perereca Meu Deus O que que é isso? Antonieta Você deve ter muitos fãs Pelo tamanho dessa perereca, né Antonieta? Com certeza que ela tem um tamanho especial Você tá vendo, né? O tamanho dela O pererequinha bonitinha Ai Jesus Esse Pedro Augusto não presta, não A Vera Silva Tá dizendo que a perereca da Antonieta é rosa Mas eu não quero A Vera tá dizendo que não quer a perereca Porque ela gosta de outra coisa Tá certo? O Josimar Vieira Tá dizendo Ô Pedro Que pererecão, hein? É Quem não viu tem que ver É só acessar aí É só acessar o Facebook da Rádio Tupi A Rádio Tupi é o face da Rádio Tupi aqui Eu faço um rolo danado com esse negócio de internet E no YouTube também Tupi AM e Tupi FM Não é isso, Lídia? Isso aí, Pedro Nossa página é Rádio Tupi E o nosso canal no YouTube é Tupi AM FM Tem muita gente aí, Lídia? Tem, Pedro Muita gente já acertando qual é a cor, hein? Olha que legal Só que tem que compartilhar pra ganhar Certo? Tá legal? O Mr. Bean tá lá do outro lado Tá assim, alucinado com a tua perereca, viu? Viadinho Viadinho Não, ele não é viadinho, não É gente boa Aliás, todo viadinho é gente boa, não? Mr. Bean Mr. Bean, você gostou da minha perereca? O Mr. Bean é sem vergonha Olha lá, parece um pinguim com aquela cara dele ali, ó A Marta Josivan Tá dizendo aqui Ô, Pedro Augusto Gardene Azul Como é que é? Ah, ela tá dizendo Ela que mora em Gardene Azul, Jacarepaguá E que a perereca da A cor da perereca da Da Antonieta É verdinha A Lucilene Martins Souza Camisa linda, Pedro Augusto Camisa do Mengão É isso aí Domingo, se Deus quiser O Mengão vai ser campeão Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja na terra Aqui ajudando a segurar a perereca Pra não escapar A perereca da Antonieta É o Russo Russo Cuidado Aí você tá nervoso com a perereca da Antonieta? Fala aqui Tô preocupado Não tô preocupado não Eu tô quietinha, minha perereca Deixa eu falar com o Selenir Selenir mora em Austin Alô, Selenir Oi, alô, Pedro Tudo bem, boneca? Tudo bom Qual é a cor da perereca da Antonieta? O quê? Rosa É rosa É rosa E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa Então quer dizer que a perereca da Antonieta é rosa É rosa Porque ela parece ser muito delicada Olha, realmente ela é muito delicada E a perereca também, viu? Ah, então é rosa Você acha que é rosa? Você acha que ela acertou, Antonieta? Não sei, será? Acho que não, hein? Será? Acho que sim Será? Ah, mas você vai querer levar a perereca? Não, Deus me livre Pode ficar por lei Ela tá dizendo que não gosta de perereca Ciro Neves Vem cá, Ciro Neves O Fábio dos Santos Alô, Fábio Ele tá dizendo aqui É o meu flusão que vai ser campeão, Pedrão O outro Fábio O Fábio Eduardo O cara está tão desanimado com a perereca na mão O cara tá dizendo, ô russo Que você tá desanimado segurando a perereca, cara É porque ele tá preocupado, cara Ele tá nervoso O Luciano Carlos tá dizendo que a perereca é verde Ciro, vem cá, Ciro Qual a cor... O que você acha? Qual é a cor da perereca da Antonieta? Olha que eu conheço perereca, hein, Pedrão Gomes Essa aí... Você já... Você cria perereca, não? Rapaz, perereca comigo, meu amigo É... Eu levo pra casa Essa daí... Você tá nervoso ao olhar, assim, pra perereca da Antonieta? Eu já tenho experiência com perereca, como eu disse Essa aí eu acho que é bem verdinha Você acha que ela é verdinha? Verdinha, verdinha Ó, alô... De repente, né, cara? Você já namorou o Hulk, ô Antonieta? Não, nunca namorei O Hulk Porque o Hulk é verde, né? É, verdade Combina, né? Por que que tão dizendo que a tua perereca é verde? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Porque... Ó, cara Pode ser pretinha também, né? Não sei Quem acertar Eu vim, vim, vim O que que você achou da perereca? Vim conferir a gordinha É, né? É PG Perereca gorda É bonita, é bonita Bonita, bonita Ó, ó, minha amiga Diana Rogers Diana, você entende de perereca, não? Eu tenho, né? Tá vendo? É verdade? Essa perereca tá alimentada Qual é a cor da sua perereca? Depende da condição do tempo, né? O verão é uma cor No inverno é outra Depende Essa perereca tá alimentada Ela já almoçou, olha lá Perereca bonita, robusta Nunca vi a perereca tão sensual assim Imagine aí uma cor, Diana Imagine uma cor, de repente Pra perereca da Antonieta, vai Azul piscina Nossa Azul piscina Será que a perereca da Antonieta É azul piscina? Vai Dá uma Dá uma Gira pra mim aqui Por favor, Antonieta Gira Gira Isso Gira, meu amor Qual é a cor da perereca da Antonieta? Vamos compartilhar aí no Face da Rádio Tupi E também no Youtube Tupi AM, Tupi FM no Youtube Partiu geral, tá todo mundo partindo pra Tupi A única emissora a transmitir o rádio que o povo gosta Partiu pra Tupi, todo mundo Antonieta A Antonieta Você encostou a perereca em mim? Eu tô todo arrompiado Eu adoro Eu acho que quem vai levar meu perereca pra casa é você, hein? Nossa! Deixa eu falar aqui com o Francisco de Nova Iguaçu Alô, Francisco Alô, Pedro, boa tarde, meu querido Tudo bem, nego velho? Tudo bem, meu filho, tudo na paz Qual é a cor da perereca da Antonieta? A amarelinha Ah! Em homenagem à seleção brasileira, né, cara? Com certeza Então quer dizer que você acha que a minha perereca é amarela? Mas por quê? É? Com certeza Se você acertar, você quer levar a minha perereca pra você? Eu vou levar essa perereca E se eu ganhar uns 300 reais, eu vou levar ela pra tomar um champanhe Opa! Eu nunca vi perereca tomando champanhe, cara Você vai ver, entendeu? Vou botar na mamadeira pra ela Você vai dar o quê pra ela? Vou dar champanhe na mamadeira pra ela Na mamadeira? Isso aí Olha só o que ele quer fazer com a sua perereca, Antonieta Poxa! Vai deixar a minha perereca bêbada? Bêbada não, mas bem esperta Vai ficar tonta a tua perereca, viu? Um abraço, Francisco Valeu, Pedro Tô, Pedro Oi Um abraço pro Beto de Cobra aqui de Santa Luz, Pedro Eu quero ser o fã Seja o seu programa todos os dias, meu querido Qual o nome desse imbécil? É o José Catabrigo O apelido dele é Beto de Cobra Eu não entendi porcaria nenhuma, velho Fala É José Catabrigo, o nome dele E o apelido é Beto de Cobra Tá certo Eu entendi Um abraço pra você, velho Tchau O Mário Jorge tá dizendo aqui Mário de Caxias Acho que você O que é isso aqui, cara? Eu não entendi Já passou rápido Passou O Luiz Toim Luiz Toim Ô Pedro Augusto Eu acho que essa perereca é verde, né? A Edilene Tranquilino A perereca é verde A Carmen Lídia Furtado O que é que ela tá falando aqui, Antonieta? Que pererecão Uau O Carlos Zalã Ô Pedro Augusto Aqui é o Carlos Zalã Da ilha de Guaratiba Eu quero fazer uma reclamação Sobre o BRT Da ilha de Guaratiba Não tem ponto na estação Da ilha de Guaratiba Temos que saltar um ponto antes Né? Porque senão é assaltado também Né, cara? E... Olha só Ah... E o alimentador da linha 854 Demora três horas pra passar Tem dia que nem passa Olha É triste a situação do povão, né? Que coisa horrorosa Atenção Atenção Esposa Volta pra casa mais cedo E o que que acontece, Antonieta? Esposa volta pra casa mais cedo e... Pega o marido na cama fazendo sexo oral e outro homem Gente... Gente... Olha... Tô socada Nossa! Eu acho que eu vou trazer Antonieta pra fazer fofoca no meu pogrela Eu venho Eu já senti... Fofoca é comigo mesmo, adoro Eu já senti que você tem pinta de fofoqueira Adoro babado Babado é comigo mesmo Nossa, Antonieta Depois nós vamos conversar com a direção, viu? Vamos ver Uma mulher cujo nome foi preservado Moradora no município de Cornélio Procópio Relatou ao retornar do trabalho O que que ela falou? O que que é o que? O que é, cara? Ah, sim Ela tá dizendo que ao retornar do trabalho Percebeu que o portão da casa dela Já se encontrava aberto Porém, no primeiro instante Não viu ninguém no interior da casa Ao abrir a porta do seu quarto Ela se deparou Vem cá, Antonieta Vem mais pra cá Tô chocada Oi? Tô chocada Ela se deparou Essa informação Ela abriu a porta E se deparou com uma situação muito desagradável O seu marido de 39 anos Estava mantendo relação sexo Aú! No caso, fazendo sexo oral Aú! Em outro homem Antonieta Gente, eu tô chocada Eu não sei o que eu faria Se fosse meu marido E o restante da notícia? Vamos ver A esposa relatou estar muito chocada com a situação Apesar do seu casamento de 10 anos Estar já abalado há algum tempo Não imaginava que o seu marido A trairia com outro homem Gente, eu tô chocada Sério Sinceramente Você tá tão chocada Que você vai acabar botando um ovo Gente, eu tô chocada Sério Eu tô chocada Eu não sei o que eu faria Nessa situação Você tá falando tanto que tá chocada Tô, mas eu tô Gente, meu marido 10 anos Pegar com outro homem Sinceramente Eu não sei o que eu faria Tá tão gostoso Eu ia dar na cara dos dois O que você faria? Eu ia dar na cara dos dois Nunca mais ia ver minha perereca Depois vai ser minha vez, tá bem? Acabou, perereca Acabou Olha, nós vamos para o intervalo comercial Enquanto isso, vocês podem continuar acessando aí o Face da Rádio Tupi Não é? Não só o Face, mas também no YouTube Tupi AM, Tupi FM E quanto mais você compartilhar Não é isso, Lídia? Quanto mais você compartilhar Mais chance você tem de ganhar 300 pratas E mais a perereca Você vai levar a perereca da Antonieta pra casa Não é isso, Lídia? Isso aí, Pedro Quanto mais compartilhar, mais chance Não esquecendo de comentar, né? Qual é a cor e com o seu nome bairro Isso, coloque o seu nome e o bairro E qual é a cor da perereca da Antonieta, tá bom? Vamos para os comerciais, por favor Pedro Augusto, alertando geral O tempo passa, mas duas coisas nunca mudam Amor de mãe e economia no mundial Azeite, Borges e esta virgem, 11,95 Café pilão, leve 500, pague 450 gramas, 9,85 Coxinha das asas, se vale 1,6 kg, leite condensado, piracanjuba, 2,89 Kit Pantene, shampoo mais condicionador, leve 3, pague 2 Nessa promoção, a unidade sai por R$ 9,98 Queijo prato, quilo 14,50 Leite ninho lata, R$ 9,90 A família mundial deseja um feliz dia das mães Pedro Augusto Tupi, Pedro Augusto Tupi Tupi, 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 Tupi Chegou o Rio Card Duo O cartão que você usa para pagar suas passagens e suas compras Você pode utilizar o Rio Card Duo em todos os meios de transporte, lojas, internet, pagamento de contas e até recarga de celular Peça agora o seu Rio Card Duo Acesse www.riocardduo.com Rio Card, tudo anda melhor Destaque, Sentinelas da Tupi Oferecimento Megabox Só o Megabox tem muito, por muito pouco Sambista Almir Guinetto morre aos 70 anos no Rio Essa e outras notícias, a UMI 55 Alcatra com uma minha peça, quilo 18,99 Cerveja, Corona, Long Neck, 355 ml, 4,99 Salsicha, Hot Dog, Perdigão, quilo 5,89 Pepsi ou Guaraná Antártica, 3 litros e 300, 6,19 Mamão Formosa ou Limão Taiti, quilo 1,95 Venha degustar os grelhados Na pizzaria e espagueteria Agora com deliciosas sobremesas Megabox, muito, por muito pouco Avenida Brasil, nove mil quinhentos e sessenta e um Passarana Quinze ou Laria Se beber não dirija Mas eu só quero é ser feliz Ouvir o Pedro Augusto todo dia na Tupi É, e poder me orgulhar O Pedro Augusto faz afeto O Pedro Augusto está no ar Para começar bem o seu dia Acorde para vencer, desperte para ser feliz De seis às nove da manhã, a Tupi apresenta o show positivo do rádio Muita informação, alegria e motivação Informações do trânsito com o Tupi Cóptero Motorista que segue pela Zona Sul Temos lentidão em direção ao centro E mais, os ouvintes repórteres Tupi Que não gostam Luiz, trânsito em Garrafato Lagoa Barra, Maré Maré Trânsito aqui na Dutra Está Jacaré, Jacaré, meu amigo Pela venda Brasil, trânsito está Maré Maré Segunda, sábado Depois do Mário Belisário Clóvis Monteiro O amigo de fé Super Rádio Tupi One, two, three, four Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto Quem valoriza sua família Quer oferecer sempre o melhor O mesmo acontece quando compramos produtos para nossa casa, não é mesmo? Experimente o melhor Experimente o papel higiênico cotton folha dupla Suave e macio como algodão Mês das Mães especial no campeão Sempre o melhor para ela e toda a família Baia, cem quilos, treze e noventa e sete Arroz ouro legítimo, cinco quilos, onze e noventa e cinco Feijão preto prato bom, um quilo, três e cinquenta e nove Açúcar guaraninha, um quilo, dois e quarenta e nove Margarina coalha, um quilo, sete e noventa e oito Nesta embalagem, quinhentos gramas, saia, três e noventa e nove Filé de frango sadia ou filézinho seara, bandeja, um quilo, sete e noventa e nove Super Mercados campeão Não tem comparação O quê? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Em noventa e seis vírgula cinco FM Tupi Eu tô ligado na Tupi Pedro Augusto O quê? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Deixa eu falar com a Conceição de Itaboraí Alô Conceição Alô Pedro Augusto Tudo bem, boneca? Tudo lindo Qual é a cor da perereca da Antonieta? É lilás É lilás, deixa eu ver, mostra a perereca aí Deixa eu ver, deixa eu ver, Antonieta Tudo a ver com ela Deixa eu ver se a perereca é lilás Isso Bota um pouquinho Será que é lilás, Antonieta? É sim Diferente, né? Perereca é lilás, Conceição É Você é bem criativa, né? É lilás Ah, legal Tô aqui com meu coração tremendo, Pedro Augusto Eu sou fofó Que isso Tá tremendo? Tô Mas por quê, meu amor? Porque eu tô muito nervosa de estar falando com você Porque eu te amo Eu também te I love you tonight Tá bom? Tá Um beijo, fica com Deus Você também Tchau, boneca Tchau, boneco Tchau Pois é, hoje é sexta-feira Dia em que a perereca toma leite de canudinho É ou não é? Huguinho, vem cá com... Vem cá com o titio, vem Vem cá Oi, tio preto Tudo bem com você? Ô, ô, ô Huguinho Huguinho Huguinho, para de... Não bota a mão na perereca da Antonieta Não bota a mão na perereca da Antonieta Ai, tio preto O senhor não gosta de perereca Eu não tenho culpa, tá bom? Ô, Huguinho Você tá de sacanagem comigo, cara Pode parar Você é muito novinho para botar a mão na perereca da Antonieta, tá bom? Ah, tio Pedro, por favor, só um pouquinho, vai Antonieta Antonieta Ele pode botar a mão na sua perereca de estimação? Pode sim, só um pouquinho, tá? Só pra você ver como é que é sentir só um pouquinho da minha perereca Então, bota a mão na perereca da Antonieta Só um pouquinho, vai Pronto Isso Que delícia Aí Chega, chega A perereca da vizinha tá presa na gaiola 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 A vizinha é boa Olha Se você quer fazer uma reclamação aí do seu bairro, da sua comunidade Não diga alô É só gritar Socorro, socorro, socorro Socorro, Pedro Augusto Deixa eu falar com o Marcelo de Nova Iguaçu Alô, Marcelo Socorro, Pedro Augusto O que é que tá acontecendo aí, Marcelo? Fala pra mim Meu querido, eu tô pedindo aí que você nos ajude aí junto à Prefeitura de Nova Iguaçu No sentido de trocar São meia dúzia de lâmpadas queimadas aqui na nossa rua Já fomos diversas vezes, alguns moradores da Prefeitura E a resposta que eles nos dão É que não tem o caminhão disponível Não tem uma empresa terceirizada ainda Não tem lâmpada Olha, isso aí é cascata É povo de gente incompetente Como é que pode um absurdo desses Seis lâmpadas queimadas Na rua Beatriz Bairro Valverde Em Nova Iguaçu Não é isso, Marcelo? Positivo, isso mesmo, Pedro E o prefeito de Nova Iguaçu Onde é que está, hein, ó? Você sabe onde o prefeito está Nunca vi nem conheço Subiu, subiu, subiu Você sabe onde o prefeito está Nunca vi nem conheço Ô, Marcelo, se não aparecer ninguém aí, velho Pra resolver o problema Você fala comigo Porque aí sabe o que vai acontecer, não? Não A perereca Não, a perereca A cobra vai fumar Pedro Augusto Uma voz a serviço do povo Compartilhando com os amigos Eu quero é curtir Manda um zap zap pra mim Chega de sofrência O Team Pre agora tem 1 giga de internet Mensagens WhatsApp à vontade E 100 minutos pra qualquer operadora Tudo isso por R$ 9,99 por semana Se você já é cliente de Tim Ative o seu Team Pre em tim.com.br E faça uma recarga Se ainda não é Compre o seu Team Chip e vem pro Team Pre Você vai dar um show Vale do até 31 de maio de 2017 Manda um zap zap pra mim Supermercados Casa do Sabão Aproveite nossas ofertas até este domingo Leite em pó desnatado Molico Lata 280 gramas 10,99 Molho Esteladoro tradicional Sachê 340 gramas 99 centavos Hambúrguer Seara Texas Burger 672 gramas 9,99 Lasanha Seara 600 gramas 8,99 Sabão Pastoso Neutral 500 gramas 4 e 29 Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você Promova sua próxima viagem para São Lourenço Hospedando-se no tradicional Hotel Brasil Além daquela deliciosa comida mineira O Hotel Brasil oferece jantares típicos com música ao vivo Na sexta, queijos e vinhos E sábado, festas típicas Visite o belíssimo Parque das Águas E aproveite para fazer o passeio de Maria Fumaça E o emocionante passeio de balão Veslubrando o magnífico cenário das montanhas mineiras Preço promocional para grupos de excursão www.hotelbrasil.com.br Ou 3533392550 Vem do Novo Mundo Os melhores preços do mercado Estão no Novo Mundo Carne bovina, pá, paleta, peito a cem quilo R$14,99 Açúcar refinado, união quilo R$2,99 Óleo de soja leve, 900 ml R$2,89 Fralda, baby sec, galinha pintadinha, pacote R$10,99 Supermercado Novo Mundo Tá aqui, tá em casa De 1 às 3, o Pedro Augusto está com vocês A Enel, preocupada com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de Niterói Informa que no dia 8 de maio de 2017 Fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 8h30 até às 18h Nas seguintes localidades Piratininga Avenidas Almirante Tamandaré Do Forte, Doutor Acúrio Torres Praia de Piratininga Ruas 1, 4, 5, 7 Cristóvão Barcelos Doutor Marcolino Gomes Gondal Emanuel P. Neves Filho General Rubens Rosado Teixeira João Batista Lacerda Botelho Trovador José Neguele E ruas próximas Maceió Ruas Manuel Lima de Freitas N E ruas próximas A energia poderá voltar antes do horário previsto E o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos Saiba mais em www.eneldistribuição.com.br Enel, sua nova empresa de energia O Pedro Augusto da Tupi é meu amigo Sou eu É meu amigo É meu amigo É meu amigo Esse é um programa ouvido pela menina do Carmanguia Azul Esse é um programa das pombinhas Cadê as minhas cabritinhas lindas, maravilhosas? Cadê, cadê a pererequinha da Antonieta? Huguinho, cadê a pererequinha da Antonieta? Tá aqui, tio Tá aqui Cadê a pererequinha da Antonieta? Antonieta, olha a franjinha do cabelo do Huguinho Olha, passa a mão Passa a mão na cabeça Passa Que bonitinho Passa a mão na cabeça dele Macio Que gracinha Huguinho, tá gostando, Huguinho? Tio, tô achando maravilhoso Eu tô me sentindo um homem Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, tio Pode perguntar O que você quer? Fala O senhor é viado, tio Huguinho Huguinho O senhor é homossexu Huguinho vai Vai já pra aquele quartinho escuro ali Vai ficar uma hora ouvindo música do amado Batista Respeita o titio Tá bom? Para bolas Bom, sim, bom, sim, bom, bom, bom E olha, atenção, atenção A Nessinha Pavan Tá dizendo que a perereca da Antonieta é preta Leandro Costa Leandro Cota Essa perereca é igual a da minha sogra A Sônia Rebornes Vem cá, vem cá, Antonieta A Sônia tá dizendo que a sua perereca é verde dourada Nossa, que chique, gente Gostei, hein? Ó, viu? Adorei A Carmen Lídia Furtado A perereca da Antonieta Tá arrepiadinha Será? Acho que não, hein? O João Bamba Ó, bicho Vai te catar, João Viado é o teu passado que te condena, ó Estúpido Né, animal O Cláudio Fonte Essa perereca é verde Com o fundo branco Agora A dona dela é uma sereia Obrigada, Cláudio Um beijo pra você Essa sereia eu pesco e cuido dela Uma verdadeira gata, essa Antonieta Ai, que lindo Merece levar a minha perereca, hein? E olha, a Antonieta tem uma voz Tão forte, tão gostosa, né, cara? É uma mulher E o nome dela também é forte, né, Russo? Antonieta não é um nome forte? Muito forte Combina, combina com a minha perereca Combina Aê, aê Carlos Eduardo Moura Essa Antonieta é muito Pode falar, Antonieta? Essa Antonieta é muito gostosa Gostosa Obrigada, Carlos Você acha minha perereca mais gostosa ainda? Olha Quem mais aqui? A Denise Oliveira Tá dizendo que a perereca da Antonieta É verde Cadê? Cadê? O Vinícius O Vinícius tá dizendo Cadê? Cadê? O Vinícius Wendorf Minha perereca é loura? Não, ah não Sou morena Minha perereca não pode ser loura É Olha, eu quero saber qual é a cor da perereca da Antonieta Vou dar 300 pratas no final do programa Olha, ou no final do programa O que você acha, Lídia? O que você acha? Vamos deixar até segunda-feira, né, Pedro? Bom, segunda-feira é o dia do meu aniversário Tá bom? Segunda-feira é o dia do meu aniversário E nós vamos fazer o seguinte Você vai poder responder até segunda-feira De hoje até segunda E na segunda-feira nós vamos sortear 300 pratas em dinheiro E mais a perereca da Antonieta Você vai levar pra casa Vai cuidar dela Vai dar comidinha pra ela Vamos compartilhar então, né, Lídia? Até segunda-feira pode continuar compartilhando Pode continuar compartilhando Quanto mais você compartilhar Mais chance você tem de ganhar Tá bom? É isso aí É o Pedro Augusto Olha o que a novinha faz Com o seu bichinho de estimação E a paradinha de hoje Olha a parada das paradas que já está no ar Inventaram o sucesso e olha só o que deu Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisada pode falar Que cheguei A parada das paradas E o quarto lugar É o terceiro lugar, cara Eu tô maluco com essa perereca É o DJ Snake Just Bebo E a perereca da Antonieta Tá assanhada, cara Olha Ela tá pulando Ela tá empolgada Empolgadíssima E hoje é sexta-feira, né, Antonieta? Ah, sexta-feira Fica mais empolgada ainda Você vai beber o que hoje? Hoje eu vou beber tudo De canudinho Fala Eu acho que eu vou beber Um leitinho de canudinho A parada das paradas Agora sim o segundo lugar Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não sinta pena Vamos compartilhar aí no Face da Rádio Tupi E no YouTube também Tupi AM, Tupi FM Qual é a cor da perereca da Antonieta? A parada das paradas E o primeiríssimo lugar Petro Augusto Sexta-feira Uhul Eu não sei quem vai levar a perereca da Antonieta Antonieta Segunda-feira você vem no meu aniversário, Antonieta? Lógico que eu venho, Petro Augusto Eu e minha perereca Olha, que legal Segunda-feira tem bolo Tem de tudo Salgadinho Docinho Olivia, você também vem? Perereca Claro que eu venho, Pedro E o pessoal tá compartilhando aí? Tá sim, Pedro Muita gente compartilhando Maravilha Vamos lá Tá bombando na internet Já passamos de duzentos mil Duzentos mil o quê? Alcançados Alcances Ai, Jesus Eu sou um analfabeto nessa história de internet Sou quase que um asno do Oreiuto E amanhã tem mais Paradinha Show, show, show Do Pedro Augusto Show do Pedro Augusto Liderança total Jornalismo Tupi O dia a dia do Rio Você ouve aqui Super Rádio Tupi Hoje, cuidado com a perereca Por favor Vai machucar a perereca Hoje é sexta-feira, cinco de maio de dois mil e dezessete Eu quero ouvir a sua voz Odilon Júnior Conselheira da OAB da parecer favorável ao impeachment de Pesão Sentinelas da Tupi Um panorama do trânsito Na avenida Cesário de Mello, em Campo Grande, os motoristas encontram retenções na altura da estrada do Monteiro com destino a Bangu devido a um acidente entre carro e caminhão que ocupa uma faixa da via Já na outra estrada Lagoa Barra, trânsito lento rumo à Lagoa, a partir do shopping Fashion Mall E na linha amarela, o fluxo é intenso em ambas as direções Na Ponte Rio Niterói, trânsito bom nos dois sentidos com tempo de travessia de 13 minutos Da redação, Tatiane Santos O sambista Almir Guineto morreu nesta sexta-feira no Rio A informação foi confirmada pela família através dos perfis dele no Twitter e no Facebook Almir foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e tinha 70 anos de idade De acordo com a nota publicada pela assessoria de imprensa do cantor O falecimento foi em decorrência de problemas renais crônicos e diabetes A família do cantor se manifestou agradecendo as orações e o carinho dos fãs e admiradores Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento Que segundo a família de Almir serão divulgados em breve Almir foi autor e intérprete de diversos sucessos como perfume, insensato coração e chantagem Guineto estava internado no Hospital Clementino Fraga, no Fundão, desde março O Fluminense é a notícia Técnico Abel Braga confirma a mesma equipe do jogo de ida pela decisão do campeonato carioca contra o Flamengo Equipe vai a campo com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo No meio campo, Orejuela, Wendel e Júnior Sornossa No trio ofensivo, Wellington Silva, Richarlison e o centroavante Henrique Dourado Lembrando que o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1x0 Precisa do mesmo resultado, a mesma diferença de gols Para levar as penalidades ou dois ou mais gols Para garantir o 32º título estadual na história do clube Felipe Rodrigues para Sentinelas da Tupi Para conferir esta e outras notícias esportivas, acesse o nosso site Tupi.am ou Tupi.fm e clique em esportes Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5229% O dólar comercial está cotado a R$ 3,1749 para a compra e R$ 17,57 para a venda Rio e Niterói com céu parcialmente nublado Agora na rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão 26 graus, umidade relativa no ar 73% Lua nova, estação outono Duas e um O parecer lido na reunião do Conselho da OAB do Rio É favorável à abertura de impeachment contra o governador do estado do Rio Luiz Fernando Pesão O relatório preparado pela presidente da Comissão de Direito Constitucional da entidade Vânia Aieta aponta, apoia a argumentação Uma série de medidas tomadas pela atual gestão Incluindo que se instaurou o estado de calamidade pública no Rio O texto da relatora, que é membro do Conselho Seccional da OAB Rio Argumenta que o decreto violou frontalmente o disposto em um dos principais artigos constitucionais Citando ainda uma gestão irresponsável e temerária Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios Próxima edição de Centenelas da Tupi às três e cinquenta e cinco E segue o show do Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida ZYD 461 96,5 FM Tupi ZYJ 455 1280 AM Tupi Põe na memória a rádio do seu coração E todos os rádios, super rádio, super rádio Tupi Super rádio Tupi Ele é o Romeiro de Aparecida Pedro Augusto 2 horas No Rio de Janeiro Ouvinte, ouvinte preste atenção, aumenta o volume do rádio Vamos ouvir os sinos da maior basílica do mundo Os sinos estão anunciando que chegou a hora da graça Chegou a hora do milagre Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado ou sem vida E viva a Santa Milagrosa, a Santa Mãe de Deus e de todos os brasileiros Viva Nossa Senhora da Conceição Aparecida Viva Mãe de Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos colocar um copo com água sobre a mesa, gente E nesta água será depositada uma gotinha de luz Uma gotinha do amor de Nossa Senhora Muita paz, saúde e prosperidade para você e para toda a sua família E disse o Senhor Jesus Aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porém, a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte Que vai jorrar para a vida eterna E viva Jesus Cristo Viva Ele é o príncipe da paz Ele é o Senhor do universo Jesus veio para salvar todas as criaturas da terra Jesus veio para perdoar os nossos pecados Ele é o médico dos médicos Jesus de Nazaré Ele veio para curar todas as doenças Todos os males Ele está no meio de nós E logo após esta oração Todos deverão beber desta água Não quebre esta corrente Somente no finalzinho da oração Que você deverá beber desta água E o milagre vai acontecer Em nome de Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima E agora Num gesto de amor Num gesto de muita fé E devoção A nossa Mãezinha do céu Vamos colocar a mão sobre o rádio Como se todos nós Estivéssemos de mãos dadas Com Nossa Senhora Aparecida Num gesto de amor E de muita fé Coloque a sua mão sobre o rádio Como se todos nós Estivéssemos de mãos dadas Com Jesus de Nazaré Vamos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Outra vez Vamos dar as mãos E olha gente Agora há pouco nós tivemos a primeira hora do nosso programa E a primeira hora Como todos vocês sabem É um momento de descontração De alegria do programa Não é verdade? De informação também Entretenimento É o que a gente sabe fazer Com muito amor Não é? Carinho A todos vocês Já que nós estamos vivendo um momento De tanta dificuldade Neste país Não é? De desespero até Numa cidade como a nossa Que infelizmente O Rio de Janeiro É a cidade mais linda do mundo Mas infelizmente Nós vivemos Um dia a dia De muita violência Então o que eu procuro fazer Aqui no rádio É levar alegria Entretenimento E ao mesmo tempo Informação Para vocês E religiosidade Oração Que não faz mal A ninguém Muito pelo contrário É o melhor remédio Contra depressão Contra tristeza Contra qualquer problema Que vocês estiverem Enfrentando De saúde Desemprego Enfim gente Então Neste momento Nessa corrente de oração Eu quero dizer a vocês O seguinte Já que hoje Nós estamos transmitindo Pelo Facebook Da Rádio Tupi Eu vou dar aqui Dez imagens De Nossa Senhora Aparecida Você pode acessar aí No Facebook Da Rádio Tupi Não é? E também no Youtube Tupi AM Tupi FM Quanto mais você compartilhar Melhor De hoje Até segunda-feira Que é o dia Do meu aniversário Segunda-feira Então eu vou dar aqui Uma relação Das pessoas Contempladas Com estes presentes Não é? As imagens De Nossa Senhora De Nossa Senhora Aparecida E também O presente Que nós vamos dar Na primeira hora Na brincadeira Que nós tivemos aqui Na primeira hora Tá bom pessoal? Então vamos lá Todo mundo acessando aí O Facebook Da Rádio Tupi E no Youtube também Quanto mais você compartilhar Melhor ainda Não esqueça de colocar Eu quero ganhar A imagem De Nossa Senhora Aparecida Coloque o seu bairro também Né? Faça um pedido A Nossa Senhora E nós vamos colocar No livro de orações Tem tanta gente aqui Na internet Olha Centenas Milhares de pessoas Já estamos chegando Aos 300 mil Alcances Né? Uma coisa Impressionante A audiência Desse programa Que é considerado Um fenômeno De audiência Não só Nas pesquisas Do Ibope Né? Como também Na internet Este programa É indiscutivelmente A maior audiência Do rádio brasileiro Eu só tenho que agradecer A todos vocês Muito obrigado Do fundo do coração A Miss Lene Eloísa de Souza Tá dizendo Eu quero ganhar A imagem De Nossa Senhora Aparecida Tá chegando Tá chegando aí O Dia das Mães Né pessoal Semana que vem Né? O segundo domingo Do mês de maio É dedicado Às mamães Né? Então Olha Se tiver uma musiquinha Aí Do Dia das Mamães Pode até colocar aí Né? Olha Ei Angela Maria Ela é rainha do lar Que coisa maravilhosa Ela vale mais Para mim Então De presente Para vocês A imagem De Nossa Senhora Aparecida Vamos fazer uma coisa Ao invés de Dez imagens De Nossa Senhora Eu vou dar aqui Vinte imagens De Nossa Senhora Melhorou Lidia? Melhorou? Muito bom Pedro Então Um ótimo presente Né? Vinte imagens De Nossa Senhora Aparecida Serão vinte Ouvintes Que vão ganhar As imagens De Nossa Senhora Tá bom? Então vamos lá Compartilha aí Peça ao seu neto Para te ajudar Peça ao seu filho também Né? Se o filho não estiver Em casa agora Não se preocupe Quando ele chegar Ele vai ter um tempo Até segunda-feira Né? De compartilhar No Facebook Da Rádio Tupi No show do Pedro Augusto Tá bom? Tá certo? A Dalva Maria Tá dizendo Eu também quero A imagem De Nossa Senhora Moro em Niterói A Fabiola Silva Pedro Augusto Peço oração Para minha mamãe Né? Ah Que pena Fugiu aqui Eu acabei perdendo Aqui o nome da mamãe Um beijo pra você Minha querida Ah O Luiz Cláudio O Luiz Cláudio Eu quero ganhar A imagem de Nossa Senhora Coloque o seu bairro Hein Luiz Cláudio Eli Rodrigues Ele também quer ganhar A imagem Mas não colocou O seu bairro Vanderleia Martucci Também não colocou O bairro Hein? Deise Elias Ela mora em Belfort Roxo No bairro Heliópolis Hã? Raquel Costa Rodrigues Ela está dizendo Pedro Augusto Você é muito especial Você Pedro Augusto Já é um grande presente Pra todos nós Poxa Eu fico envaidecido Fico muito feliz Honrado Né? Em ter tantas pessoas Maravilhosas Do meu lado Que são vocês Vocês são a minha família Aqui no Rio de Janeiro Né? Já que Os meus irmãos Os meus familiares A minha filha Que está casada Né? Seus filhos Meus netos Né? Estão Todos Lá em Ribeirão Preto São Paulo Então me dá uma saudade Muito grande Por isso Por isso Exatamente Que eu digo aqui Que vocês são a minha família Tá bom, pessoal? A minha segunda família Né? Rosemary Rosemary Moro Eu também quero ganhar a imagem Mas não colocou aqui O bairro Né? Tem que colocar o bairro Tá bom? Tá certo? A Regina Dallin Ela mora no Coelho Neto Quer ganhar também A imagem de Nossa Senhora Aparecida Cláudia Ferreira Do Gardene Azul Cadê os emotions? Cadê os emotions? Vamos mandar os emotions Olha aí os emotions No Facebook da Rádio Tupi Os corações Né? Os coraçõezinhos Quanto carinho que eu recebo de vocês Só tenho que agradecer a Deus A cada minuto A cada segundo Pela existência de todos vocês Viu? Eu não sei o que seria de mim Se não fosse vocês Tá bom, pessoal? E olha, continua bombando o Facebook da Rádio Tupi Chegamos aos 300 mil alcances Uma coisa impressionante, gente E olha, pessoal Domingo que vem Eu vou subir a serra Vou até Petrópolis Quem é que vai? Quem é que vai? Domingo Vamos pôr juntos Para o Senhor Alô, Petrópolis Quem é que vai? Eu vou Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor É domingo Pedro Augusto vai subir a serra Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida A imagem de São Jorge E a imagem do Senhor Jesus Vamos todos para a Praça da Liberdade Numa grande concentração de fé De amor De esperança Pedindo pela paz em Petrópolis Cantando eu vou E o Pedro Augusto da Tupi cantando Rezando E pedindo por todos vocês Milagres vão acontecer Vamos para Petrópolis no domingo Meu nome é Pedro Eu não sou padre Meu nome é Pedro Não sou pastor Meu nome é Pedro Eu não sou santo Sou um soldado Do Senhor Meu nome é Pedro Eu não sou santo E lembrando pessoal Que amanhã é sábado Amanhã sábado A loja do Pedro Augusto Vai funcionar em Madureira De nove da manhã Até as dezoito horas Amanhã sábado A loja padroeira Do show do Pedro Augusto Portas abertas De nove da manhã Até as dezoito horas Compre o presente da mamãe Na loja padroeira Do show do Pedro Augusto Vai até lá Conheça a capela De Nossa Senhora Aparecida E de São Jorge O Santo Guerreiro Em Madureira Na rua Carolina Machado Quatro sete oito Bem em frente A estação de trens de Madureira Aproveite e adquira A vela milagrosa De Nossa Senhora Aparecida Tem cada presente Pra mamãe A doença A doença vai embora E o emprego O emprego vai aparecer Nós vamos saber O que Nossa Senhora Já nos concedeu E todas as pessoas Que forem à loja Do Pedro Augusto A partir de segunda-feira Já que nós entraremos Na semana Das mamães Todas as pessoas Que forem Até a loja Do show do Pedro Augusto Em homenagem Às mamães Estas pessoas Vão ganhar A rosa perfumada De Nossa Senhora Aparecida A partir de segunda-feira Viu? Ei, maravilha, hein? Cada mamãe Vai receber A rosa perfumada Do show do Pedro Augusto Na loja do Pedro Augusto Lá em Madureira A partir de segunda-feira Em Petrópolis também Eu vou distribuir As rosas Em homenagens Às mamães De Petrópolis E todas as pessoas Que forem De outras cidades De outros bairros Aquelas que vão subir A serra Todos vão receber Rosas de Nossa Senhora Viremos de tantos lugares Com flores para te dar De nossas mãos O perfume Em duas mãos vai ficar Maria, serva de Deus E olha, eu quero agradecer a Lídia E todo o pessoal da Web2P Pessoas maravilhosas Competentíssimas Super profissionais A Lídia está aqui Me auxiliando Me orientando Já que eu não sou Assim, um expert No Facebook Nessa coisa de internet Sinceramente Olha Eu sou muito Sei lá Eu não sei mexer Com essa coisa de internet E a Lídia está aqui Me ajudando, né Lídia? Isso aí, Pedro É sempre muito bom Estar aqui com você Obrigada aí Por essa oportunidade Maravilha E olha As pessoas continuam Acessando aí a internet Sim, continuam comentando Muita gente fazendo pedidos Pedro Pedidos para Nossa Senhora Pedindo para que você ore por eles Sim Tem muita gente compartilhando Muita gente desempregada, né Lídia? Muita gente doentinha Nos hospitais Verdade Na sua casinha Às vezes a pessoa Não tem nem como Sair da cama Sair do seu leito Para ir Num hospital De tão doentinha que está Estamos aqui pedindo Por todos vocês Pelos nossos velhinhos Todas as vovós e vovôs Toda essa gente Da terceira idade Principalmente aqueles Que estão nos asilos Pessoas que às vezes Foram simplesmente Abandonadas Pelos seus filhos Mas minhas vovós Meus vovôs Recebam o carinho Do Pedro Augusto Vocês não estão sóis Vocês não estão abandonadas Não Deus está aí Neste lugar Nossa Senhora Aparecida Também está E eu também estou aí Com você Vó Orando Rezando E pedindo Para que você tenha Muita saúde Muita paz Muito amor Na tua vida Vovó Meu vovô querido Para todos vocês A paz de Cristo E o amor de Maria O amor de Cristo Nos uniu Paz Paz Amigo 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 Pode comigo contar O mundo dá muitas voltas O mundo dá muitas voltas A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Quero nas voltas da vida Quero nas voltas da vida A tua mão apertar Sua mão apertar Paz 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 Mérida Silveira Nunes Do bairro De Barros Filho Pede Pelo Pede bênçãos Para o casamento De Luana Nunes Com Maicon O Maicon Encontra-se Desempregado Eu encontrei a mamãe Deste rapaz Hoje pela manhã Na loja do Pedro Augusto Lá em Madureira A Dona Elza De Saracuruna Francisco Luiz Carlos Wesley Todos da rua Petrolina Também conheci a Dona Elza Hoje pela manhã Lá na loja do Pedro Augusto Quero pedir aqui Por Reinaldo Boaventura David De Piedade Ele que está desempregado Maria Gomes De Freitas De Fortaleza Ceará Liliane Nascimento De Souza Quanta gente No Facebook Liliane Nascimento De Souza De São João De Meriti Ana Carolina Da Silva Santos De Nova Iguaçu Evandro Luiz Do Nascimento De Vila Isabel Isaías José Martins De São Gonçalo Maria Aparecida Maria Aparecida Marcelos Lima Bomfim Lá de Engenheiro Pedreira Avelino Gonçalves Dias De Campo Grande Sofia Gomes Castilho Furtado De Anchieta Gilmar De Souza De Cachoeiro De Macacu Anselmo Da Silva Pereira E Carmen Lúcia Costa Pereira De Petrópolis Peço também Pelas Santas Almas Benditas Dianna Lúcia Coelho Vamos abrir a porta para Nossa Senhora Abra a porta para Nossa Mãezinha do Céu E repita comigo estas palavras Vem Nossa Senhora Vem Nossa Senhora Vem Santa Milagrosa Pode entrar que esta casa é sua Nossa Senhora A minha casa é tão simples, tão modesta Minha casa é pequenina, de madeira Mas este é o meu castelo Mas este é o meu castelo, Nossa Senhora Cubra o meu lar com seu manto azul sagrado Abençoe a minha família Vem cuidar de mim, Nossa Senhora Vem, vem, vem Vem, Maria, vem Traz o teu Jesus Fica aqui também Vem, vem, vem Vem nos ensinar A fazer aquilo Que Jesus mandou Ó Maria Santíssima Que em vossa imagem milagrosa de aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número dos vossos servos Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-nos, ó Rainha Incomparável Padroeira do Brasil No ditoso número de vossos servos Acolhei-nos debaixo de vossa proteção Socorrei-nos em todas as nossas necessidades Espirituais, espirituais, temporais Sobretudo minha mãezinha querida Na hora da nossa morte Amém Abençoai-nos, ó Mãe Celestial Ó Santa Milagrosa Mãe de Deus e de todos os brasileiros Com vossa poderosa intercessão Fortalecei-nos em nossa fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possamos louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Assim aconteça Nossa Senhora Com a bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Todos Amém 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 Jesus Amém Amém Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Ó glorioso São Jorge Em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força, com a sua grandeza E que debaixo das patas do seu fiel cavalo Meus inimigos fiquem mansos, humildes e submissos a vós Com o poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo, tudo, tudo certo E se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo, tudo certo Olha, nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto Enquanto isso vocês podem continuar compartilhando no Facebook da Rádio Tupi Coloque o seu nome dizendo que você quer ganhar uma imagem de Nossa Senhora E olha, eu vou sortear aqui 20 pessoas que vão ganhar as imagens de Nossa Senhora Aparecida Continuem compartilhando no Facebook da Rádio Tupi E também no Youtube, Tupi AM, Tupi FM Alguns minutinhos, eu volto já Eu quero ouvir a sua voz Odilon Júnior O ex-ministro Antônio Palocci será ouvido pelo menos mais sete vezes pelo juiz federal Sérgio Moro Em maio foram marcados depoimentos para os dias 8, 9, 22, 24 e 26 No início de junho ele será ouvido nos dias 5 e 7 No último depoimento Antônio Palocci disse a Sérgio Moro que teria informações para mais um ano de trabalho da operação Lava Jato O metrô montou um esquema especial para atender torcedores que forem assistir Flamengo e Fluminense no domingo às 4 da tarde no Maracanã Antes e depois do jogo, a concessionária vai disponibilizar trens extras para agilizar o deslocamento dos torcedores e também reduzir os intervalos entre as composições A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita no Estácio A nave do conhecimento da triagem na Zona Norte abriu inscrições para o curso de qualificação introdutória de cinema Há turmas de roteiro, direção, fotografia para cinema e edição Os cursos serão realizados aos sábados com duração de 3 meses e começam em 20 de maio Inscrições pelo site nave do conhecimento ponto Rio Repetindo, nave do conhecimento ponto Rio A Prefeitura de Niterói vai abrir neste sábado às 10 da manhã o túnel Charitas Cafubá Ele vai ligar a Zona Sul, a região oceânica do município, a região metropolitana do Rio O Aeroporto Santos Dumont opera no visual para manobras de pousos e decolagens Dos 71 voos programados, 2 sofreram atrasos e 4 tiveram de ser cancelados Agora na rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão Céu parcialmente nublado, temperatura de 26 graus Tupi Notícias e as últimas da hora Próxima edição às 3h25 Informação, esporte e emoção Tá tudo aqui, Super Rádio Tupi Mês das Mães é na Telerio Na Telerio você encontra o melhor presente pra sua mãe E tudo em até 12 vezes sem entradas e sem juros no cartão Lavadora automática Consul 9kg, R$ 1.098,00 em 12 vezes sem entradas e sem juros no cartão Televisor Filco 28 polegadas LED DTV, R$ 999,00 em 12 vezes sem entradas e sem juros no cartão Smartphone tela 4 polegadas desbloqueado, 2 chips com Bluetooth Lenox, R$ 348,00 em 12 vezes sem entradas e sem juros no cartão Porque a Telerio é do Rio Pedro Augusto Pi, Pedro Augusto Pi Pinto, 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 Pinto Pinto Deu a luz a minha vida Apontou o meu caminho No seu peito eu nutri meus sonhos No seu colo construí meu ninho Quantas noites acordada Os meus sonhos em valor Uma fonte inesgotável de ternura e amor Mãe, você é minha guerreira Minha amiga e companheira Para sempre vou cantar Mãe, não deixei de ser criança Minha paz, minha esperança Para sempre vou te amar A homenagem da Super Rádio Tupi A todas as mamães da maior família do Brasil A família Tupi Pedro Augusto Tupi, Pedro Augusto Tupi Tupi, 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 Tupi Dia das Mães é do Guanabá Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Antártica, 269 ml, 1,67 Filetinho de frango, seara, bandeja, quilo, 7,99 Linguiça, suína, perigão, quilo, 7,95 Condensado, moça, lata, 4,47 Leite em poninho, molico, lata, 9,99 Arroz, agulhinha, rei do sul, 5,99 9,95, faça suas compras E concorra a um carro zerinho, zerinho Toda semana Vai lá Beba com moderação Tudo por você Folha nunca vai te deixar na mão A família vai gostar Mas se és do algodão Pode comparar Escolha sempre o melhor Papel de N Tudo bom Na sua casa Só papel, tóton Escolha sempre o melhor Papel de N Tudo bom Na sua casa Só papel, tóton Ele é o bom A Tupi ampliou a informação do trânsito E por cima do fato Deixa você bem informado Sentinela Aéreo Tupi Oferecimento Supermercados Mundial A família mundial Deseja um feliz dia das mães Super Rádio Tupi Eu quero tu Eu quero pi Eu quero ouvir O Pedro Augusto na Tupi Eu quero tu Eu quero pi Eu quero ouvir O Pedro Augusto na Tupi De domingo a sexta Dez da noite Você se liga nas notícias do seu clube no Giro Esportivo O programa 100% Rio Oferecimento Rio de Prêmios Mudando vidas todos os domingos Um produto Loterve Super Rádio Tupi Alô Petrópolis Alô Petrópolis Amores do Pedro Augusto Eu tenho fé Neste domingo dia sete de maio A partir das quatro horas da tarde A chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida E a imagem de São Jorge O Santo Guerreiro E o Pedro Augusto da Tupi Rezando, cantando E pedindo pela paz em Petrópolis Quem é que vai? Quem é que vai? Se puder, doe uma lata de leite em pó Obrigado Romeiros de Aparecida Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Açúcar Guarani, quilo dois e quarenta e nove Café pilão nove e noventa e oito Leite em pó, aurora, piracanjuba, sachê Seis e noventa e nove Feijão preto copa, quilo três e cinquenta e nove Arroz ouro nobre, cinco quilos, onze e noventa e cinco Carne seca, pé, quilo quinze e noventa e nove Faça suas compras e concorra um carro zerinho, zerinho Toda semana Vai lá! Há 20 anos, Clóvis Monteiro desperta o Rio de Janeiro Acorde para vencer, desperte para ser feliz De segunda a sábado, de seis às nove A Tupi tem o show do Clóvis Monteiro Oferecimento supermercados mundial A família mundial deseja um feliz dia das mães E fraldas baby luna e tunis Mais proteção, menos trocas Um, dois, triplo Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto Imbatível Compromisso garantido Casa Show O melhor prazo e as melhores condições do Rio de Janeiro Vinte vezes sem juros e sem entrada Para construir e reformar Grande estoque, qualidade, variedade, grandes marcas Compromisso garantido Casa Show Nas lojas e no site Supermercados Casa do Sapão Aproveite nossas ofertas até este domingo Leite em pó desnatado molico lata duzentos e oitenta gramas Dez e noventa e nove Molho Esteladoro tradicional sachê trezentos e quarenta gramas Noventa e nove centavos Hambúrguer Seara Texas Burger Seiscentos e setenta e dois gramas Nove e noventa e nove Lasanha Seara seiscentos gramas Oito e noventa e nove Sabão pastoso neutral quinhentos gramas Quatro e vinte e nove Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você Quer ter um bom plano de saúde? Então faça como eu Tenho assim saúde Porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos Todos no Rio Além de ampla rede credenciada Porque o Assim tem mais de quatrocentos mil clientes E três mil empresas Porque o Assim garante atendimento Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e sua família Você sabia que o Assim é Assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos Ligue já Dois um zero dois nove sete oito sete Quando a bola rola A Tupi comanda o futebol Cheguei! Neste domingo tem decisão do Carioca É Flamengo Maraca O Flusão quer virar o jogo e levar o título O Mengão pode ser o campeão invicto Campeonato Carioca Neste domingo tem Flamengo Tem decisão Tem emoção O locutor fenômeno do rádio José Carlos Araújo E a análise com o comentarista de onze copas do mundo Neste domingo Neste domingo quatro da tarde direto do Maracanã Tem Flamengo e Fluminense Decidindo o título do Campeonato Carioca dois mil e dezessete Decisão com emoção É com a seleção brasileira do rádio Superfutebol Tupi Ofrecimento Casa Show Assim Saúde Alteze Tim Em Rio de Prêmios Um produto Loterde Superfutebol Tupi Ele é o roteiro de aparecida Pedro Malcustão Eu tenho fé Eu tenho fé Eu vou ficar curado Eu vou ficar curado Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu já consegui Eu já consegui Eu tenho fé Eu tenho fé Continuem compartilhando no Facebook da Rádio Tupi Podendo ganhar 20 imagens de Nossa Senhora Aparecida São 20 pessoas que vão ganhar imagens de Nossa Senhora Aparecida Vamos compartilhar o Facebook da Rádio Tupi Não é só você acessar aí Rádio Tupi E no Youtube Tupi AM Tupi FM Tem o Instagram também Não é isso? Isso aí Pedro Nosso Youtube é Tupi AM FM Nosso Instagram é Rádio Tupi também Ah sim O Instagram é Rádio Tupi Rádio Tupi Muito bem Tá vendo? Só começou Meio que analfabeto em relação a essa coisa da internet Não é Lídia? Lá no nosso Instagram rola todos os bastidores do programa Olha que bacana Fotos, vídeos, tudo Que bacana Puxa vida Depois eu vou entrar lá no Instagram da Rádio Tupi Pra saber, pra conhecer mais sobre a Rádio Tupi Sobre os nossos comunicadores, não é isso? Sobre toda a equipe, quem trabalha aqui por trás, todo mundo Muito bem, quem trabalha nos bastidores do rádio É ou não é? As duas e quarenta e dois, Brasil Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Meu pai, meu amigo Meu bom Jesus dos perdões Pai, coloca tuas mãos benditas e ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim Neste momento Senhor Jesus Sabe pai, sinto-me completamente sem forças para prosseguir Carregando a minha cruz Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor Ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora Jesus Eu não peço somente por mim Não, 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 não Mas também por todos aqueles que mais amo E aquelas pessoas que eu nem cheguei a conhecer Nós precisamos desesperadamente Da cura física e espiritual Por meio do toque consolador De tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço Senhor Jesus Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Eu reconheço que tu és O Deus onipotente e todo poderoso Para agir e realizar o impossível em minha vida Com fé e total confiança Eu posso dizer Senhor Jesus Muito obrigado por fazer de mim Um instrumento da tua paz Minha Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Jesus Oh Virgem Imaculada Ao acender esta vela do show do Pedro Augusto Eu creio firmemente no milagre Que já aconteceu Obrigado minha mãezinha do céu Muito obrigado Com a minha fé inabalável Eu tenho certeza Que no prazo de sete dias O fogo que vai queimar esta vela Estará queimando todo o mal Que quiserem me fazer Todo e qualquer tipo de doença Queimará O pecado Queimará Queimará A inveja Queimará A mentira Queimará A falsidade Queimará A vingança Queimará a violência desta cidade queimará o desemprego o desemprego queimará todos os problemas que me afligem terão solução urgente pela intercessão do vosso filho Jesus Cristo no prazo de sete dias esta vela com o perfume das flores queimará e o milagre urgente já aconteceu em minha vida em nome do Pai e do Filho em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo amém amém Senhor Jesus amém Nossa Senhora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém chegou a hora o milagre vai acontecer vamos todos juntos beber desta água água da fonte, água milagrosa que o Senhor Jesus abençoou Senhor Jesus Tu és o médico dos médicos opere em meu corpo este grande milagre perdoa as minhas falhas me ensina a amar de verdade o meu próximo abençoe os quatro cantos da minha casa abençoe a minha família eu bebo desta água pois eu creio que este é o remédio que vai me curar agora em teu nome Jesus em nome da Virgem Maria Santíssima amém 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 e todos aqueles que estão compartilhando no Facebook da Rádio Tupi do show do Pedro Augusto continuem compartilhando deixem o seu nome façam pedido a Nossa Senhora vamos beber desta água como eu estou fazendo agora beba desta água beba compartilhe no Face da Rádio Tupi de hoje até segunda-feira que é o dia do meu aniversário faça o seu pedido a Nossa Senhora não é? e você poderá ganhar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida serão 20 imagens que eu vou sortear aqui na segunda-feira tá bom pessoal? você tem de hoje até segunda-feira tá certo? Divino Pai Eterno muito obrigado pois todos os dias sob todos os pontos de vista bebendo desta água vou cada vez melhor ele é o roteiro de Aparecida Pedro Augusto o garotinho na Tupi tá dando show o José Carlos Araújo é da Tupi todo mundo tá ligado no fenômeno no rádio Rio sabe o garotinho tá aqui Tupi um, dois, três, bom quem é o campeão dos campeões Pedro Augusto dia das mães é do Guanabara hoje em promoção nos supermercados Guanabara Antártica duzentos e sessenta e nove ml um e sessenta e sete filetinho de frango seara bandeja quilo sete e noventa e nove linguiça suína perigão quilo sete e noventa e cinco condensado moça lata quatro e quarenta e sete leite em poninho molico lata nove e noventa e nove arroz agulhinha rei do sul cinco quilos nove e noventa e cinco faça suas compras e concorra a um carro zerinho, zerinho toda semana vai lá beba com moderação gente como tem ganhador nesse Rio de Prêmios é um monte de sorteios todo domingo não acumula e é só para o estado do Rio uma hora dessas sou eu ali ganhando viu bom mas para ganhar tem que comprar né essa semana o Rio de Prêmios tem quatrocentos mil reais web bônus e muito mais Rio de Prêmios esse dá para ganhar um produto Lotergi Pedro Augusto Pi Pedro Augusto Pi Tupi 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 Folha no galante deixa na mão a família vai gostar mas se eles no algodão pode comparar escolha sempre o melhor papel de ele tudo bom na sua casa só papel córdão escolha sempre o melhor papel de ele tudo bom na sua casa só papel córdão Super Rádio Tupi, Centro de Operações Rio. As informações sobre o trânsito e os transportes com o repórter Paulo Chagas. Repórter, boa tarde Paulo Chagas. Boa tarde Pedro Augusto, boa tarde família Tupi. Quem segue pela Avenida Brasil encontra trânsito intenso nos dois sentidos da via, entre a Penha e a Maré. No sentido Zona Oeste, há um ponto de retenção no sentido Santa Cruz, na altura de Deodoro. Na linha amarela, trânsito lento no sentido Barra, entre a Vila do João e Bom Sucesso. Trânsito complicado também no sentido Fundão, entre o túnel da Covanca e o Pedasmo em Água Santa. Lentidão no Pechincha, nos dois sentidos da Avenida Jeremário Dantas. Já em Ipanema Pedro, os motoristas encontram alguns pontos de retenção na Avenida Vieira Solto, em ambos os sentidos. E finalizando com um panorama nos transportes. Trens, BRTs e metrô operam dentro dos horários regulares. A Tupi é o povo e o povo é a Tupi, no Centro de Operações da Prefeitura na Cidade Nova, Paulo Chagas. Boa tarde da Tupi, boa tarde, Rádio Tupi. De cinco às sete, na Tupi, show do Abolinho. Oferecimento, Aroca Barra Clube. Um pedacinho de Portugal no coração da barra. E Macro Atacadista. Quem gosta de fazer economia, se encontra no Macro. Macro, o seu melhor parceiro. Super Rádio Tupi. A Enel, preocupada com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de Niterói, informa que no dia 8 de maio de 2017, fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 8h30 até às 18h, nas seguintes localidades. Charitas, Avenida João Batista, Ruas 14 de Abril, Madre Maria Vitória, Marechal Raul de Albuquerque, Oscar Pereira Batista, Travessa Rangel e Ruas Próximas. São Francisco, Avenida Prefeito Silvio Picanço, Ruas Clotilde, ML Pinsky D, Tupiniquim, Avenida Rui Barbosa e Ruas Próximas. Fonseca, Rua Major Pardal Júnior, Prefeito Américo Braga, Silvestre Cabral e Ruas Próximas. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em www.eneldistribuição.com.br. Enel, sua nova empresa de energia. Mês das Mães Especial no Campeão. Sempre o melhor pra ela e toda a família. Baia 100 quilos, 13,97. Arroz ouro legítimo 5 quilos, 11,95. Feijão preto prato bom 1 quilo, 3,59. Açúcar guarani, 1 quilo, 2,49. Antártica latão, 473 ml. Ganhe 40% de desconto no segundo pack. A unidade sai a 3,11. Filé de frango sadia ou filézinho seara bandeja 1 quilo, 7,99. Super Mercados campeão. Não tem comparação. Beba com moderação. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Feliz aniversário do rádio. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Vamos homenagear os aniversariantes de hoje. Você que vai apagar mais uma velhinha no bolo. Olha, hoje é aniversário... Eu vou te contar uma coisa. Hoje é aniversário da vovó Terezinha de Jesus Pacheco, que mora em Tomás Coelho, 86 anos. Abenção, vovó Terezinha. Deus te abençoe, meu neto. A senhora também, viu, vovó? Parabéns, Roberto da Silva Mariano, da Conceição, de Mangaratiba, Francisco Leonardo Amorim, do bairro de Fátima, Carmelita Santos Silva, da Rocinha. Parabéns, Cláudio Jorge Homem, de Jacarepaguá. Beatriz... Esse é homem até no nome, né, cara? Beatriz Oliveira Rodrigues, da Cidade de Deus. Denise da Silva Chaves. A Denise mora no Complexo do Alemão. Agora vocês podem continuar respondendo no Facebook do Pedro Augusto, qual é a cor da perereca da Antonieta, viu, pessoal? Isso mesmo. Valendo 300 reais em dinheiro que você pode ganhar na segunda-feira, dia do meu aniversário. Tá certo? Qual é a cor da perereca da Antonieta? É só você olhar agora aí no Facebook e responder no Facebook da Rádio Tupi. Qual é a cor da perereca da Antonieta? Olha, tem um monte de gente acertando qual é a cor da perereca da Antonieta, né, pessoal? E você pode acertar também, tá legal? Além de ganhar os 300 reais, você ganha também a perereca da Antonieta. Olha que legal, né? E olha que pererecão, hein? É uma perereca enorme. Fofinha, bem fofinha. Qual, olha, qual é a cor da perereca da Antonieta? Você pode responder também. Tá legal? Tá certo? De hoje até segunda-feira, que é o dia do meu aniversário. 54 anos do garotão Pedro Augusto. Pedro Augusto, mais uma primavera na segunda-feira. Olha, vamos fazer de tudo aqui. Vamos fazer uma farra aqui no estúdio da Rádio. É ou não é? Parabéns, Beatriz Oliveira Rodrigues da Cidade de Deus, Denise da Silva Chaves do Complexo do Alemão, o Fernando Ferreira do Nascimento do Grajaú, Leila Gomes Farias da Ilha do Governador, e hoje é aniversário também do Clóvis Monteiro. Foi uma festa hoje pela manhã no show do Clóvis Monteiro, campeoníssimo das manhãs da Rádio Tupi. Um beijo pra você, Clóvis. Muita paz, muita saúde pro seu coração e que a sua estrela brilhe cada vez mais, tá bom? Pra todos os aniversariantes, paz, saúde, amor e sucesso. Dinheiro no bolso que não faz mal a ninguém. Muita saúde, negada véia. Show, show, show do Pedro Augusto. Show do Pedro Augusto. Liderança total. Eu sou Edson Paixão, mas no Dia das Mães pode me chamar de Edson Amor. No Inter até domingo. Alcatra, peça entenda, quilo dezessete e noventa e cinco. Filézinho, seara, um quilo, sete e noventa e oito. Arroz, carreteiro, cinco quilos, onze e noventa e oito. Óleo de soja, soia, dois e setenta e cinco. Leite em paninho, onze e setenta e nove. Antártica, quatrocentos e setenta e três, ML e três e oitenta e nove. Ganha quarenta por cento de desconto no segundo PEC. Nesta promoção, a unidade sai por três e onze. Aproveite as ofertas do aniversário do Intercampo Grande. Beba com moderação. Pedro Augusto Pi, Pedro Augusto Pi. Tupi, 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 tupi. Compartilhando com os amigos. Eu quero é curtir. Manda um zap, zap pra mim. Chega de sofrência. O Team Pre agora tem um giga de internet, mensagens WhatsApp à vontade e cem minutos pra qualquer operadora. Tudo isso por nove e noventa e nove por semana. Se você já é cliente de Team, ative o seu Team Pre em team.com.br e faça uma recarga. Se ainda não é, compre o seu Team Chip e vem pro Team Pre. Você vai dar um show. Vale do até trinta e um de maio de dois mil e dezessete. Manda um zap, zap pra mim. De segunda a sábado, ao meio-dia. Patrulha da cidade. É. Pra quem tem fraco por programa forte. Oferecimento Supermercados Novo Mundo. Um mundo de vantagens pra você. Super Rádio Tupi. Olha gente, eu quero mandar um abraço aqui pro Flávio e toda a família do Raniário Esferopédica. Raniário é o que? Fala aqui pra mim aqui, ó. Faz favor aqui, véi. O Raniário. O que é um Raniário? É onde tem a criação de rãs. Onde cria, onde se cria? Rãs. Rãs. E perereca. Perereca, sapo. Sapo. Sapo bola. Né? O cara ficou mais vermelho do que a camisa daquele outro cara ali, ó. É isso aí. Sapo. É, tatupeba. Né? Essas coisas, não é isso? Então, alô Flávio e toda a família do Raniário Esferopédica. Alô! Raniário é onde se cria rã, tá certo? Bom, pessoal, e quem mais? Eu tinha que mandar um alô aqui. Ah, sim. Olha aqui, rapidinho. Rapidinho. Vai acontecer hoje a partir das três, né? O evento Food Truck, lá na Praça Santos Dumont, na Gávea. Quem quiser dar uma chegadinha lá, a Antonieta vai estar lá, hein? É isso aí. Ai, papai. Ai, mamãe. Ai, vovó. Continuem, continuem participando aí no Facebook do show do Pedro Augusto no Face da Rádio Tupi e no YouTube também. Vamos compartilhar. Na segunda-feira eu vou dar uma relação de 20 pessoas ganhadoras de imagens de Nossa Senhora Aparecida e também outra pessoa que vai ganhar 300 reais e a perereca da Antonieta. Deixa eu perguntar aqui pro Heleno Rotai qual é a cor da perereca da Antonieta. Vem cá, ô. Ô, Heleno. Heleno. Qual é a cor da perereca da Antonieta, hein? É meio rosadinha, né? É meio rosada, não é? É. Você gostou da perereca dela? Perereca bonita, viu? Gordinha, né? É uma perereca grande. Você comeria essa perereca? Não sou muito fã de perereca não, Pedro. Que isso, cara? Como assim, cara? Essa perereca aí eu não sou muito fã, não. Que isso, cara? Não, falando sério, você não gosta da carne da rã? Não, eu já comi uma vez, falando sério, e não gostei. Você não gosta da carne de rã? Não. Ô, cara, mas é muito saudável. Não, é verdade, os médicos dizem isso, mas eu não gostei não. E depois fiquei com nojo danado também. Ai, gente. Aê, viado. Olha, comam muita perereca que faz bem, tá bom, pessoal? Comer rã faz bem para o corpo e para a alma. Ai, vovó. Ui. Um beijo para todos. Lídia, muito obrigado. A Lídia me ajudou aqui. A Lídia é da Web Tupi. Alô, Lídia. Beijão, Pedro. Beijão a todos os ouvintes. Muito obrigada. Foi um sucesso. O pessoal continua aí, né? Tá bombando. Sim, continua compartilhando. Já chegamos a 400 mil alcances. Olha que maravilha, cara. Tudo por causa de uma perereca. O que que é isso? Um beijo para todo mundo. Mr. Bean. Mr. Bean tá doidinho pela perereca da Antonieta, hein, ó. O Heleno Rotai também. Amores do Rádio. Líder de audiência. Amores do Pedro Augusto. Tchau, tchau. Pedro Augusto, tchau, tchau. Bye, bye. Domingo que vem, Petrópolis, na Praça da Liberdade. Tchau, tchau, tchau. A partir das quatro. Tchau. Até amanhã, Pedro Augusto. A Super Rádio Tupi apresentou Show do Pedro Augusto. Liderança total. ZYD 461. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.